Eu acho que foi um desejo meu desde pequenininha mesmo, quando eu tinha 16 aninhos, fui lá mandar pela primeira vez e o pessoal olhando. Isso é uma coisa minha, sempre gostei de ajudar. Graças ao curso online e também aos meninos que estavam lá há mais tempo que a gente, a gente não teve nenhuma dificuldade, não tivemos problema, não tivemos que ligar para o TRE, a gente mesmo conseguiu resolver. Cada mesário que foi trabalhar, eles respeitaram a questão de não ter partido. Isso foi muito, muito bacana. Eu quero sim trabalhar nas próximas eleições e espero ser convocada. Eu acho que é uma experiência muito bacana para qualquer brasileiro.